Olá, meu nome é Rafael. Desde o ano passado adquiri o Engen Marinha. Hoje, esse ano, quando eu tenho mais uma vez, ano passado, eu fiquei bem próximo de ser aprovado para a segunda fase. Esse ano, se Deus quiser, eu vou conseguir minha aprovação. Por que eu escolhi o Engen Marinha? O Engen Marinha foi o que me deu um rumo, me deu um norte para eu seguir na minha vida, seguindo meus estudos. Quando eu peguei o edital pela primeira vez, vi um edital muito complexo, um edital muito extenso, coisas que dificilmente acredito que iria cair tudo. O Engen Marinha me deu um norte, me deu um rumo para eu saber o que eu queria e o que queria cair mais e o que queria cair menos. Eles dão uma estrutura muito boa para você, planilhas atualizadas, questões atualizadas. Eles conseguem fazer você tornar o difícil, ficar fácil. O suporte deles é incrível, você manda mensagem para eles em poucos minutos, poucas horas, às vezes eles conseguem responder para você, tirar suas dúvidas, ajudar no que você está precisando. Enfim, eu recomendaria, apesar que aqui na minha região eu acho difícil alguém queira prestar a Marinha, mas eu recomendaria o Engen Marinha para todos que quisessem ingressar na Marinha do Brasil. pois aqui você consegue estudar e aqui você tem um rumo muito bom, você tem um norte, que nem eles falam no começo dos vídeos, tem um norte muito correto, muito certo, para onde que você tem que trilhar. E assim, são poucas as pessoas que conseguem fazer o difícil ficar fácil. O pessoal do Engen Marinha consegue. Eles estão de parabéns, é muito, muito bom, muito bom mesmo. E quem decidir entrar na, seguir a carreira, a carreira da Marinha, adquira o Engen Marinha, pois você não vai se arrepender. Valeu!